Biscoito de leite condensado com gotas de chocolate Ingredientes 200 gramas de leite condensado 80 gramas de manteiga sem sal em ponto pomada 275 gramas de amido de milho Gotas de chocolate forne-avês, opcional Preparo Misture todos os ingredientes em uma tigela a te virar uma massa lisa e que desgrude das em miaus Se a massa estiver muito mole, adicione mais amido Porém, se estiver muito seca, adicione leite condensado Modele os biscoitos em tamanhos iguais Coloque-os em uma forma com papel manteiga ou tapete silicone Marque com o garfo ou fure e acomode as gotas de chocolate Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 10 minutos O ponto dos biscoitinhos é quando a parte de baixo estiver levemente dourada A textura ideal é a firme, porieme que desmancha na boca Você adicionar outros ingredientes como raspas de limão ou canela, se preferir, fica uma delícia Bom apetite Biscoito